Fábrica dos Jovem Titãs, aqui no Roblox! Isso mesmo, pessoal! Hoje eu estou em um mapa muito fera, onde o objetivo... Como eu disse, é bem claro, eu vou precisar fazer uma fábrica de um dos heróis dos Jovem Titãs! E eu já até tô fazendo a minha incrível fábrica, acho que já deu até pra perceber. E ela tá muito fera, eu já comprei todos os geradores de dinheiro, eu já tô ganhando muito dinheiro, tô praticamente rico aqui. E eu estou na fábrica do Roblox, do Jovem Titãs. Tem ele gigante aqui, mas eu vou falar a verdade que tá bem engraçado. Esse Roblox tá feliz demais, ele tá rodando aqui no meio, mas tudo bem. Roblox, que bom que você tá feliz, mas eu estou fazendo a fábrica dele e não tem só a dele não, tem diversas fábricas aqui de diversos personagens. Tem do Gizmo, Ravena, nossa, tem todos, tem todos. E tem até a da... putz, eu esqueci o nome dela agora. Ah, Ravena, tem até a da Ravena, se não me engano, é que eu não vi agora, mas tem a da Ravena também. Sério, é muito fera, só que eu tô cuidando da fábrica do Robin. Só que tem um probleminha aqui, um grande probleminha. Eu só comprei os geradores, eu tô com bastante dinheiro, só que só foi os geradores. Eu consegui, então, bastante dinheiro, só que o preço das coisas eu já sei que vai ser alto. Por mais que eu esteja com 130 mil, quer ver que vai acabar rapidinho? É sério, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu vou começar a comprar... é, peraí. Ô, Bacon, você pode me deixar em paz, por favor. Ele tá vindo me atacar, ele vai tentar me matar. Bacon, eu quero paz. Eu vou me fincar desse Bacon. Sério, você que não deixou o like no vídeo, deixa agora, porque eu vou acabar com o Bacon que tava tentando me matar. Pronto, agora deu tudo certo. E eu tava com o bastão do Robin. Nossa, muito fera. Literalmente mesmo, o bastão ele usa, né? Só que, ah, isso aqui já não tem muito sentido, não. Dois machados que eu arremesso. Tudo bem, tudo bem. Eu vou só comprar agora a parede da minha fábrica, antes que comecem a invadir aqui. Ah, agora sim. Tá mais seguro já, já tá mais seguro, mas já consegui dois itens. O bastão do Robin e esse machado arremessável. Agora deixa eu ver o que eu posso comprar. Vou comprar uma porta laser. Aqui, deixa eu ver. É, pra começar. O primeiro andar, deixa eu comprar as luzes agora. A escada agora já dá pra ir pra cá. Será que... Oh, não. O meu medo aconteceu. Eu já tava com medo de ter o primeiro andar, né? Com os geradores. E não é que tem. Eu vou ter que comprar gerador aqui pro primeiro andar. O problema é que, olha o preço que absurdo que é. Além dos geradores da parte de baixo, eu vou ter que comprar da parte de cima. E o valor é muito alto, cara. É injusto demais. Olha pra isso. 42 mil esse aqui. E ainda nem acabou. Ainda vou precisar de mais. Eu vou pegar aqui. Vamos comprar esse gerador. Mas aí você vê, né? Eu achei que tava rico já. E não. Acabou super rápido. Agora tem isso de gerador. Será que o meu dinheiro já era? Já acabou. Eu vou pelo menos tentar lutar contra o pessoal. Porque dinheiro mesmo está difícil. Só que... Opa, o que é essa parte aqui? Deixa eu comprar. Ah! É um kit médico. Ah! Pera aí. Eu usei... Ah! Que isso? Ah! O que aconteceu? Eu me curei? Olha, eu usei minha cara. Ficou branca, pálida ali. Não entendi. Foi nada. Mas será que recupera a minha vida? Não sei. Eu vou deixar alguém me atacar. É... Bacon! É... Pode chegar aí. Pode me atacar dessa vez. Dessa vez tá permitido. Pode me atacar. Ah! Não vai abrir. É... Eu morri na porta. Ai, ai, ai. Eu preciso ser atacado. Eu preciso testar esse item, cara. Deixa eu pegar de novo só meu bastão. Meu machado aqui arremessável. E agora eu quero testar isso aqui. Só que alguém, por favor, tem que me atacar. Vamos ver. Será que esse cara me ataca? Eu acho que não vai, não. Ele não vai sair pra fora só pra me atacar. Não vai mesmo. Ou será que vai? Ih! Ele tá indo. Opa! Ele abriu a fábrica pra mim. Esse cara é muito legal. Deixa eu ver. Opa! E ele tem itens especiais. Eu vou ver do que é a fábrica dele. Mas eu tô chutando já que é a fábrica do... Do ciborgue. Deixa só ele abrir aqui a porta pra eu ir embora. Eu tenho que ir... Ai! Todo mundo tem esse item nas fábricas. Esse kit médico. Mas quero ver se ele funciona. Ó, deixa essa menina aqui vir me atacar. Deixa ela me atacar. Alguém me ataca aí. Me dá uma flechada, cara. Me dá uma flechada, vai. Me dá uma flechada aí, se tiver coragem. Acerta. Aê! Agora deixa eu usar o kit médico. Cliquei. E recupera a vida mesmo. Então, é muito bom. Só que pra isso eu preciso usar quando for necessário, né? Agora eu já usei errada... De maneira errônea. E aí já sabe o que aconteceu, né? Fiquei cheio de flecha aí com pouca vida. Mas deixa eu ver qual era a fábrica aqui do cara. Deixa eu ver. É a do ciborgue mesmo. Eu tava certo. Só que deixa eu voltar pra minha fábrica de Robin. A minha fábrica triste. A fábrica que eu dou sem dinheiro nenhum. Eu vou ter que esperar muito. Pra comprar os geradores da parte de cima, eu sei que vai. Olha pra isso. 46 mil. Vamos comprar outros itens por enquanto? E o item que eu vou comprar... Eu acho que... Eu vou comprar primeiro esse aqui. Skinpad. Ah! E aqui eu vou poder virar o Robin do Jovem Titãs. Agora a coisa vai ficar louca. Agora vai ficar louco. Só que agora eu preciso gerar mais dinheiro. Gera logo, por favor. Eu quero virar o Robin. Eu já vou sair com o bastão. Daí vai... Vai sair incrível isso aqui. Vai sair incrível. O que falta mesmo é dinheiro. Tá, agora só vai faltar 2 mil. Ai, ai, ai. Agora vai faltar mil. Mil só. 700. 700 pra ser mais específico. Aê, já foi. Agora é só eu comprar esse Morph. Eu espero que seja legal. Todo esse dinheiro que tá sendo investido tem que valer a pena. Vai, deixa eu ir pra cá. Comprei. E... É. Agora deixa eu pisar aqui. Eu vou me transformar nele. Ah, se virar o Robin que tá aqui... Tá bom. Ah, tá bom, cara. Tá ótimo. Gostei bastante. Só que agora vamos testar as habilidades da fábrica do Cyborg, né? Eu não fui lá à toa, não. Vem cá, deixa eu atacar esse Bacon. Vem, 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 vem pra cima, Bacon. Vem. Ih, ele é esperto. Ele acha que eu vou morrer no laser, mas não vou, não. Eu não vou entrar na sua fábrica atua, não. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Vem, 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 vem. Ah, não tem coragem. Eu vou esperar mesmo é gerar aqui... Gerar bem dinheiro aqui. Bastante. Esperar, sei lá, uns 200 mil. Pior que nem é o suficiente. Vamos fazer um cálculo básico, olha. Se cada um desses aqui custasse 40 mil... Nossa Senhora. Nossa Senhora, ia dar 160 mil. Porque, é, ó, 280 mais 280, 160 mil. Se custar 40 mil, né? Já tá indo pra 50. Se eu compro esse aqui, ó, aqui já vai virar 50, que eu sei. Depois 60, 70... Ai, 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 vamos esperar gerar esse dinheiro. Eu volto quando eu tiver zilionário. Pessoal, depois de muito tempo... Muito tempo mesmo, eu juntei... 318 mil de dinheiro. Cara, vou te falar, isso aqui deu muito trabalho. Isso deu muito trabalho pra juntar, mas tá aqui... E o pior é que eu tenho certeza que não vai ser o suficiente pra comprar todos os geradores. Eu fiz o melhor cálculo aqui da vida. E olha, se cada gerador ali da outra parte sair 50 mil, olha quanto vai ser. E, ó, um é 50, 100, 150, daí vai ter o quarto... 200 mil. Só que ainda tem esse pra comprar, então sairia 250 mil. Só que eu sei que o preço vai aumentando. Então, eu juntei 300 mil. Tomara que dê tudo certo. E eu já vou comprar esse gerador. Ótimo, beleza. E, ó lá, eu não falei... Eu não falei de 46, foi pra 55. De 55 foi pra 65. E de 65 foi pra 72 mil. O bom é que já acabou. Foi só 3 geradores nessa parte, mas, meu Deus... Que caro, cara! É muito caro! Deixa eu pegar, olha... Eu vou te falar, eu que tava aqui esperando gerar, não tô vendo quase nenhuma diferença. Não valeu nem um pouco a pena eu juntar pra comprar esses geradores. Eu devia ter poupado dinheiro pra terminar a minha fábrica. Isso que eu deveria ter feito. Só que agora é tarde. Pelo menos eu vou aproveitar aqui e vou me transformar no Robin dos Jovens Titãs. Vamos comprar as coisas, então, né? Vamos comprar a parede. Nossa, como que a parede é cara também, hein? Meu Deus, já acabou meu dinheiro. Não dá pra eu comprar o resto da parede. É 47 mil. Mas vamos comprar agora a parte, pelo menos, então, de arma. Ah, aqui eu vou poder comprar meus itens. Ó, esses aqui eu não vou conseguir. Vamos comprando um de cada vez enquanto vai gerando. E eu comprei uma espada de madeira. Meu Deus. É uma espadinha de madeira. Sério, pra vocês terem noção do tempo que passou, há várias fábricas desapareceram. Outros players entraram, outros saíram. Só que aqui tá a menina na fábrica, tem o beicão aqui. Nossa, o melhor item mesmo, eu acho que é o bastão, hein? O melhor item daqui que eu tenho é o bastão, mas... Vamos tentar usar esse machado arremessável. Pera aí, o cara tá realmente vindo me atacar. Vem pra cá e toma. Ah, já eliminei. Ih, meu Deus do céu. Eu tava bem aqui, tava feliz e percebi uma coisa. Alguém teve a coragem... A coragem de invadir a minha fábrica. Tem alguém dentro da minha fábrica? Como isso é possível? Cadê o cara que invadiu? Ah, tá aqui. É o cara da fábrica do ciborgue. Como que ele fez isso? Ah, não, eu vou arremessar esse... Arremessar esse machado nele. Vem pra cá. Mas que folgado, cara. Como que ele conseguiu? Toma isso. Toma isso. Volta pra sua fábrica. Eu não deixei minha fábrica aberta em lugar nenhum, né? Em momento nenhum eu deixei a fábrica aberta. O problema é que o cara do ciborgue, se bem que ele deixou entrar na fábrica dele. Eu não fui muito legal, mas ele também, nem pra pedir minha autorização, ele já chegou entrando. Sinto muito. Tive que fazer isso. Só que agora, vamos continuar comprando os itens. Ah, dá pra eu comprar uma parede. Olha só, é 47 mil. Eu acho que eu vou comprar a parede. Ao invés de eu chegar a comprar um item que é muito melhor, a parede nem tá valendo a pena. Eu vou lá comprar a parede, cara. Eu vou fazer isso. Deixa eu comprar. Vai que daí ninguém mais entra na minha fábrica. Só que não, né? E agora a próxima parede é 50 mil. Baratinho, baratinho. Só que não. Só que não. Só que eu tava pensando agora. Deixa eu só fazer... Um teste. Nossa! Eu descobri a melhor estratégia de todas. Eu vou lá. Só pego o bastão do Robin e junto no meu inventário diversos kits médicos. Aí sempre eu vou tá perdendo e eu vou poder me curar infinitamente, já que tem diversos kits aqui. Olha, tive a melhor ideia da terra. Eu tive a melhor ideia da terra. Não tem nem o que falar. Agora eu só preciso de itens melhores pra me sair ainda melhor. Vamos esperar juntar ali 25 mil. Mais 50 mil. Mais 55 mil da parede. Já passa de 100 mil. Olha, vou te contar. Essa fábrica aqui do Jovem Titãs tá um absurdo o preço das coisas. Só que, Beicão, vem cá. Vem cá que eu quero disputar com você, Beicão. Vem pra cá, não foge não. Foge não. Ah, mas ele não vai vir. Então pelo menos esse cara eu eliminei. Agora, Beicão, vem pra cá, não foge. Ah, ele vai fugir. Deixa ele lá, tudo bem. Não me importa mais. Que isso? O ciborgue tem mochila jato. O cara do ciborgue tem mochila jato. Tá explicado por que ele invadiu minha fábrica? Será que ele vai tentar me matar? Ah, é, ele vai tentar me matar. Eu achei que a gente ainda era amigo, cara do ciborgue. Pelo jeito não é mais não, né? Você se arrependeu porque eu eliminei você também. Mas você vai se arrepender também de ficar invadindo a minha fábrica. Eu vou fechar ela e ninguém mais vai poder entrar. Mas bem que ele poderia abrir a fábrica aqui pra mim. Abre a fábrica, por favor, cara do ciborgue. Abre aí, vamos ser amigo. Vamos ser amigo. Ele não vai abrir pra mim de jeito nenhum. Será que vai? Vai, nada. Ele tem a mochila jato. Ele não vai abrir a fábrica. Agora eu só vou poder esperar mesmo. E esperar muito tempo. Mais de 100 mil vai ter que ser gerado. Pelo menos um item de 25 mil. Vai, vamos comprar pra ver. Já deixa eu comprar. Eu acho até que eu nem vou comprar as paredes pra finalizar essa fábrica, né? Só que agora deixa eu ver o que que é isso. É uma arma laser que não joga laser. Não saiu nada dessa arma. Pera aí. Vamos testar em alguém. Alguém que esteja parada. Ali, ó. A menina tá parada. Ah, agora saiu. Mas, meu Deus, hein? A arma parece ser bem fraca. E nem pulveriza a pessoa. É muito fraca. É uma arma muito fraca. Nem vale a pena. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar. É uma arma desnecessária, infelizmente. Eu vou de bastão mesmo. De bastão é mil vezes melhor. Só que agora... Acabo de gastar 25 mil num item péssimo. Vamos esperar gerar lá. Pessoal, agora de novo. Juntei bastante dinheiro. Estou com quase 160 mil. Sério, cara. Juntar dinheiro nesse mapa aqui é um verdadeiro desafio. É mais difícil do que ganhar as batalhas. Só que agora, com todo esse dinheiro, eu vou conseguir comprar este item que estava faltando. Que é a capa. Simplesmente do praticamente Superman. Nem só que não tem o T ali de jovens titãs. E agora, olha pra isso sim. Eu posso voar. É o melhor item que eu comprei. Com certeza absoluta é o melhor item que eu comprei. E eu já aqui, ó. Comprei até mais uma parte da minha fábrica. Só que como eu esperava, né? Ainda não acabou. Um item de 60... 65? Deixa eu até dar uma olhada. Deixa eu até ver esse item. Pelo que parece, é 60... É, 65. Calma. Agora eu já vou ter dinheiro pra comprar. Torcendo pra ser o final. Estou torcendo muito. Eu estou torcendo muito. E era o final? Na realidade, não. Mas eu acho que agora sim, ó, o final. 10 mil aqui é a luz que provavelmente já vai estar finalizando a minha fábrica. Juntar 10 mil é fácil. Eu acho que eu vou até esperar aqui, só que... Antes, deixa eu só testar essa capa. Olha pra isso. Eu posso sair voando. Invadir a fábrica dos outros. E fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. Calma aí agora. Deixa eu pegar. Saí voando pra fábrica desse cara aqui. Ah, é da menina aqui, né? Mas o que eu estou triste é porque a fábrica dela nem tem parede. Então não preciso da capa, né? Só que a do ciborgue... A do ciborgue agora eu posso acessar. Eu tenho capa. Olha só. Tem... Nossa, diversas. Deixa eu ver qual é a fábrica daqui. Aqui é da Ravena. E aqui é do Slade. Só que agora deixa eu chegar. Opa, beicão. Vem cá, beicão. Vem cá. Opa, já foi. Você também vem cá. Vem cá, vem cá. Outro beicão. Outro beicão já foi. Nossa, sério. A capa que eu consegui a melhor coisa de todas. Vamos lá terminar agora só essa fábrica. Que é 10 mil a luz. Eu quero deixar a fábrica 100%. E aí eu posso invadir a dos outros, né? Já que eu estou com a capa que pode fazer eu entrar. É só se o pessoal terminar a fábrica que nem eu. Aí não dá. Mas finalizei 100% e está finalizada a fábrica. Eu estava, sério, estava demorando tanto. Estava demorando tanto que eu estava pensando em comprar dinheiro aqui para a fábrica. O problema é que o dinheiro aqui com Robux, olha quanto custa. 10 mil, que não é nada. Gerar 10 mil aqui pelo menos é até bem rápido. 10 mil é 500 Robux. 500 Robux é 10 mil. Cara, no mínimo eu preciso tipo de 200 mil. Olha o tanto que vai sair. Nossa, eu não vou nem fazer a conta. Mas vai sair muito Robux. Vai sair muito Robux. Só que agora eu estou dentro da fábrica do Ciborgue. Vou até aproveitar e me transformar no Ciborgue. E vamos testar os itens do Ciborgue. Eu virei o Robin Ciborgue. Olha para isso. Você é louco? Eu estou muito cera. Só que agora, deixa eu ver. Ah, eu tenho a Super Glove, que é a Super Manopla. É incrível. Tem aqui a mochila, já que o cara estava usando. A Incrível Marreta. Cadê? Vem cá. Eu quero usar a Incrível Marreta. Esses itens eu já peguei e deixei eles para lá. Mas a Super Marreta eu quero testar. Vem cá, beicão. Toma. A Super Marreta já foi. Agora deixa eu ir atrás do próprio Ciborgue da fábrica. Ele me matou. Tudo bem, não importa. Eu posso pegar minha capa de novo e ir atrás dele. Agora já deixa eu pegar só antes aqui, né? Esses itens que são importantes. Agora vem cá, melhor item da terra. Capa, capa, capa. Além de eu ficar rápido, eu consigo voar. É perfeito, cara. Isso aqui é perfeito. Já vamos até aproveitar e invadir a fábrica do pessoal. Vamos ver se tem bom, né? Ah, aqui tem garra. Não é tão bom assim. E aqui tem essa arma. É praticamente um desentupidor. Pera aí. Ô, beicão. Vem cá, beicão. Vem cá. Toma aqui o seu próprio golpe. Vamos lá. Agora entrando na fábrica da Ravena. Olha que fera. Eu vou me transformar aqui na Ravena. E eu vou atacar a própria Ravena. Deixa eu ver o que tem de habilidade aqui. Tem um crossbow. Não é tão bom, mas luva de boxe eu gostei. E deixa eu ver que poder é esse. Espectral Sword. É a espada espectral. Deixa eu testar. Eu vou testar no cara desta fábrica aqui. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vem cá. É o Ciborgue que tá aqui. Vem cá, Ciborgue. O que você faz na fábrica dos outros? Já eliminei ele e vou eliminar esse cara aqui também. Sério? Agora que eu consegui essa capa aqui, tá hiper fácil. Tá hiper fácil. É sério. Eu tô feliz. Eu consegui. Terminei minha fábrica e agora eu vou ficar aqui. Será que tem como ficar? Ah, não tem como ficar no topo do Robin. Eu achei que ia ter mais através, mas fábrica feita.